Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, seja bem-vindo você católico espírito de todo credo religioso, hoje é o oitrigésimo nono dia da campanha de oração e jejum pela prosperidade de ouro na vida, na área da saúde, no espiritual e no material. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino pra ser notificado das lives, todos os dias tem a live da oração. Eu só quero saudar a irmã Elisângela com a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda minha irmã. Irmão Kaique Cavalcante, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Vamos fazer a leitura hoje, nessa noite, do livro da Bíblia, do Salmo 133. Amém? Livro do Salmo, do capítulo 133, que diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão e que desce a hora das suas vestes. Como um orvalho de irmão, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? Então, lendo o capítulo 133 do livro de Salmo, eu entendo que a Bíblia está dizendo que bom de quão suave é que os irmãos vivem em união, porque na união Deus ordena a bênção. A paz do Senhor Ivanildo Soares, pastor Santiago, missionária Elza, Elineide Borges. Na união, Deus ordena a bênção. Deus não se agrada de uma casa dividida, de um povo dividido. A paz do Senhor Léo Silva, irmã Alessandra Souza, minha esposa Marilene Vieira, Ana Vida, Ana Beatriz, Antonieta Nobre, a paz do Senhor. Ana Vidal, a paz do Senhor. Então, Deus está falando da união, a força da união. A união, ela fortalece o corpo de Cristo, porque Jesus, ele é o corpo inteiro, quando ele menciona que a cabeça do corpo e nós somos o membro do corpo. Todos nós somos membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ser saudável, com a mão saudável, o ouvido, os olhos, a boca, o pé e por aí vai. Todos os órgãos para o corpo funcionar. Normalmente tem que estar saudável. Então essa união faz que o corpo da igreja seja um corpo saudável e com esse corpo saudável, com essa união, o Senhor ordena a benção. Estamos terminando o trigésimo nono dia da campanha de oração e jejum pela prosperidade de ouro na saúde, no espiritual e por último no material. E nessa semana agora que passou, teve muito testemunho de porta aberta. por que que Deus tem aberto as portas? Porque nós estamos aqui em união, numa só fé, em um só espírito. Aqui não se encontra uma igreja dividida, aonde um diz eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, não. Aqui nós não pregamos a placa, porque a placa não pode salvar nenhum homem. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. E ele disse que aquele que o seu nome estiver escrito do livro da vida será salvo. E aquele que o seu nome não estiver escrito no livro, será lançado do lago de fogo. No céu, eu tenho certeza que o prontuário não vai estar escrito. Irmãos da igreja Assembleia, faz uma fila. Igreja da Universal, faz outra fila. Igreja da deus amor. Não, irmãos. Ele vai olhar no livro e vai dizer Alessandra Souza. Seu nome tá escrito aqui no livro, Alessandra Souza. Ele pode dizer até um versículo bíblico, não tem base bíblica pra me pregar isso, mas eu posso ouvir ele dizendo Seja fiel no pouco, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Glória a Deus. Já vamos orar já, Daniel. Já vamos orar pela cura. Então, se tem acontecido obras, curas, libertações, qual é o maior motivo? O maior motivo é a união, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aonde tem fé, também tem união. É uma coisa puxando a outra, irmão. Uma coisa anda com a outra. É uma engrenagem que move o corpo da igreja. A fé, o amor, a paciência, a humildade. Não está escrito na Bíblia? Salomão, com a sua sabedoria, escreveu o livro do Provérbios e escreveu que diante da honra vai a humildade. tem que ter a humildade pra Deus honrar o homem e a mulher de Deus. Então, que nós chegamos aqui no trigésimo nono dia com união, com fé e que essa união permaneça em nosso meio, porque o Salmo 133, a qual lemos, descreve que, através da união, o Senhor ordena a bênção. É, tem um bebezinho aí, que está, nasceu recém-nascido, né, irmãos? Minha esposa tá descrevendo aí no vídeo, é uma criança recém-nascida, tá com dificuldade de respirar, tá entubado. Vamos orar por ela nessa oração, nós já vamos começar aqui a oração da cura, da libertação e o Senhor vai nos orientando, nos guiando na oração, nos guiando na live, amém? Vamos apresentar a vida da, desta criança, a vida do Daniel também, que está com problema de estômago, glória ao nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, diante de ti. Aleluia! E é o Senhor que opera tanto querer como efetuar. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas fáceas. Sim, Senhor, perdoa este irmão, nesta irmã, nos cobre com teu sangue e nos purifica de todo pecado. Ó Deus da glória, Espírito Santo Santo da verdade. Senhor, tu és o médico dos médicos, que levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti e pelas suas pisaduras, sua buçarada. Eu apresento, nesse momento de oração, a vida do Daniel, Senhor, que está com problema no estômago, toca no estômago dele, e no ser dele, e no viver dele. Vai queimando esta enfermidade, esta inflamação, esta infecção, esse mal, a poder no teu dó e a poder no teu sangue, liberta ele e desta enfermidade, meu pai, vai queimando, queima, 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 todo o mal que está no estômago dele e vai, no nome de Jesus, toda a obra contrária, de macumpra, de bruxaria, de feitiçaria, de magia, de ocultismo, contra a vida do Daniel e caia por terra, liberta ele, meu Deus, desta enfermidade, ó Espírito Santo, visita esse recém-nascido, meu pai, é o filho da Núbia, visita também a Núbia que está no hospital, esta criança nasceu tem poucos dias, e está com problema para respirar, meu pai, cobre ela com teu sangue, envia o teu anjo até ela, cura do ela, liberta do ela, saira do ela, cobre ela com teu sangue e carbezinho, meu pai, tu és o médico dos médicos, tu és o Deus de Lucas do capítulo primeiro e do versículo 37, porque para Deus nada é impossível, cura ela, meu pai, toca nela, o senhor sabe aonde está o problema nesta criança, a qual tem trazido dificuldade para respirar, cobre ela com teu sangue, envia o teu anjo do livramento, o anjo do milagre e dê a vitória para esta criança. Oh Espírito de Deus, tem misericórdia, meu pai, bondade, visita a saúde do Henry, meu pai, que está na UTI, liberta ele, cura ele, e saraê, e dê vitória para o Henry, meu Deus. Oh Espírito Santo da verdade, quantas apas estão angustiadas, aflitas, por ver o seu ente querido no hospital internado, alguém que foi diagnosticado com uma enfermidade que não tem culpa, meu pai, a paz do senhor, que o senhor dará cheia, quantos, meu Deus, ter recebido o senhor, o diagnóstico do médico, e foi desenganado pela medicina, meu pai, quantos estão na UTI, meu Deus, e viu os teus anjos agora pelejando, guerreando, entrando nos hospitais, por exemplo, dando alta nos leitos, vai empreender do senhor, liberta da covid, ó Deus, da própria, visita a princípio, meu Deus, que está com covid, o teu sangue tem poder, sim, meu pai, o teu sangue tem poder, meu Deus, toca a deda da ponta dos pés, até a cabeça, cureto, libertando, sareto, dentro do livramento, ó rei da glória, ó Espírito Santo da verdade, visita a Núbia, o pai, o Lucas, olha aí, meu pai, toca no coração dele, na mente dele, e no ser dele, e no viver deles, vai sim, meu Deus, dê a vitória da mão deles, meu pai, para que eles possam saber que é um Deus do céu todo poderoso, arabacalabuquina, e o deramaná, ó Deus da glória, vai tocando naqueles que estão com enfermidades agora pelo corpo, meu Deus, visita agora este ó, esta mulher da ponta dos pés até a cabeça, muitas das enfermidades começam a surgir no sangue, meu Deus, visita, meu pai, agora, todo o sistema, meu pai sanguíneo, e o destiope desta mulher, eita pelo sangue, meu pai, vai cureto, 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 vai libertando, meu Deus, da glória, ó Espírito Santo da verdade, meu pai, vai cureto, meu Deus, por bondade, por compaixão, por piedade, toca na ponta dos pés até a cabeça, vai bota a enfermidade, vai bota a enfermidade, difamação, infecção, toda doença na peste, toda doença alérgica, saia da mão, saia do corpo, saia dos braços, saia das costas, saia do peito, aonde você está respondido, de enfermidade, de bota, de retirada, você que está infectado, aí do outro lado, coloca a mão, a cabeça, na enfermidade, e expulsa ela aí, do dope de Jesus, ela vai embora, porque a Bíblia, se o inimigo vier com uma fonte corrente de água, o Espírito arvorará a bandeira de Vitória, a bandeira de Vitória, nessa noite, na mão do teu filho, e o da tua filha, meu pai, a bandeira de Vitória, culpura filha, meu pai, a filha, toca né, lascou o teu poder, com a tua bloco, e a tua mão, com milagre, a paz do senhor, Samuel Silva, vai tocando libertando, vai sim, dona Vitória, Alessandra Souza, Alexandre Liver, Edibon, a paz do senhor, carlosina, o bloco, é o nome do senhor, pai do senhor, caique, Léo Silva, vai dando o bloco, e aí que o anjo tá trabalhando, de calamaná, cara. Derebia buquinário de Bia Black Sávio, arabáquio buquinário de Bia Bia Sávio, rementria de canto do Bia Sávio, ó Espírito de Deus, papai toca agora na ferida, tem pessoas que estão, teu pai, doente na alma, doente no Espírito, porque muitas vezes foi maltrata, maltrata, foi ferido por palavras, sim, meu Deus, por sentimentos, aleluia, visita, meu pai, de calamanto, terra, calamandio, passa com teu sangue e com teu papo, salmo de Gilead, de Kiku, é o papo, salmo Kiku, as enfermidades interior, meu Deus, e é uma culpa espiritual a qual só o senhor pode curar, de calamaná, é, eribri a Black Sávio, de buquiná, e a deba, e a buquiná, de calamandio e quiminá, é, é, espírito de Deus, visita a Luciene, é, fortalece é, é, fortifique é, é, renova é, é, reveste é, é, restaura é, pega na mão dela e levanta é, é, e você hoje, como você tá, Luciene Lima, tá firme hoje, quer reconciliar com Jesus, já voltou, se quiser reconciliar com o nosso rei da glória, escreve aí, quero me reconciliar, que eu vou orar por você, a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e você conhece a palavra, só há um caminho que conduz a salvação, a vida eterna, e esse caminho é Jesus. Espírito Santo da verdade, fortalece a tua filha de vitória de livramento, meu Deus, arabacalabuquiná, visita o coração da carbozita, meu pai, que está com a dor, com a seta, com o mamachucado, cura etna, liberta etna, assara etna, dê vitória etna, ó Deus da glória, ó rei da glória, ó Ebanué, ó santo de Israel, alabuque de calabaná, amém, minha irmã, amém, minha irmã, não é por força, nem por violência, é mais simples, no Espírito de Deus, ó glória, ó rei da glória, ó Deus da glória, visita a esposa do Ebanué, o Felipe, meu pai, quebra a barreira, buraco, do impedimento, toca a neta, com a vitória, com o livramento, com a culpa, e com o milagre, meu pai, ó Espírito de Deus, visita-se, meu pai, visita-se, meu Deus, o glória, o rei da glória, meu pai, de calabaná, vai curando a glória, meu pai, do estômago, pessoas que têm gaspite, que têm queimação, meu Deus, que têm úlcera, que têm dor, que têm dor, bisbeu, Deus, alabá, e a debuque, na, vai tocando a glória, não estou como dessa pessoa, coloca a mão na enfermidade, aí, minha irmã, visita a Maria Alice, bó, gisqueira, mamacum, pabruxarica, feitiçaria, a magia, a ópria, a contar, que é contra a vida, e dê a vitória, a paz do Senhor, bispo avandu, ó Espírito de Deus, os de calabanau, que é de rabacalabuquinar, vai tocando nas enfermidades, aí, toca a glória na cabeça, toca a glória no pescoço, toca no ombro, toca no sol, toca no ouvido, toca na boca, toca na garganta, toca na mão, toca no pé, toca no joelho, toca a glória nos dedos, toca a glória no sangue, toca agora na pé, e a doença, aleluia, que está por todo o corpo, vai embora, não resiste, está o nome de Jesus, é o nome de Jesus, que é, vai sair, na volta do seu Inácio, que está com as veias, e as empupir, desentope estas veias, desentope a veia, desentope a veia, é desse homem, curando ele, e libertando ele, e saindo ele, e dando vitória a ele, a paz do Senhor, Silvão, e a Rangel, visita o João, o João, o meu pai visita o João, a Tatiana está clamando por ele, dê a vitória a ele, e cura ele, e trabalha na mente dele, e no corpo dele, e saia a vida dele, vai dar a vitória para ele, e meu pai de Calamaná, meu Deus, a paz do Senhor, José Augusto, a Lícia da Cruz, o Gró, o Rei da Glória, a Debuque de Calamaná, a Debuque de Calamaná, ó Espírito de Deus, ó Deus da Glória, visita Silvão, a Rangel, teu pai, cobre ele com teu sangue, quebre a barreira, buraco, impedimento, dê a vitória, dê o livramento, fecha a boca do leão, contra a vida da tua filha, abre as portas para ela, abre os cabinhos, prospecta a vida dela, vai entrando com a vitória, com a providência, e abençoa do nome de Jesus, meu pai de Calamaná, ó Espírito de Deus, da Glória, ó Espírito, visita o Silvio, que está com convite, meu pai, vai curando ele, e libertando ele, e saindo ele, dando livramento, a ele, dê a saúde, para ele, e meu Deus, dê sim, meu pai, e prendendo o Espírito da morte, para a vida do Silvio, que está com convite, toca dentro dele, e arranque esse vídeo, os meu pai, toca no pulmão dele, meu Deus, o Grão, e o Rei da Grão, que afasta o Bilac, e na vida de Deus, derabacalabacalabucinária, de que abate, eu jogo que afasta o derabacalabucinária, os irmãos aí, ó, como está tendo o caso de covid, vigia com a covid, viu irmãos, a filha da minha esposa, pegou covid, então vocês, que está me ouvindo, tome cuidado, use máscara, entendeu, porque a covid está aí, eu falo isso, porque perdi o irmão, irmãos, entendeu, e é duro perder alguém da família, então use máscara, toma os seus cuidados, porque a doença está aí, e é um tempo de conserto, né, Deus, Deus deu tempo para o povo se consertar, está dando tempo novamente, está permitindo a doença, está vendo aí as coisas acontecendo, inundação, é, no sul do país, agora no Espírito Santo, a irmã mandou umas fotos hoje para mim, tudo inundado lá no Espírito Santo, né, o, o Rio Grande do Sul, aí, João, em vida, essa região aí, tá um, só está caindo terra, gente morrendo, entendeu, e é o tempo do despertar da igreja, do despertar da igreja, amém, tome cuidado, viu, use máscara, irmãos, Espírito Santo, vai curando, meu pai, vai libertando, visita o Augusto, o Afrátio, o Luiz, o Miguel, no nome de Jesus Cristo, papai, vai tocando, vai libertando, vai sarando, vai sarando, vai dar a vitória, vai dar o livramento, vai fechando a boca do leão, meu pai, ó Espírito de Deus, visita o irmão da irmã Beth, senhor, pegou a Covid, e tem uns 20 dias, aleluia, ainda não está bem, toca nele, e livrae, e guardae, e continua guardando esta vida, meu Deus, toca no pulmão dele, e com a libertação, com a culpa, meu pai, ó Deus, de bondade, de compaixão, de piedade, vai trabalhando aqui, senhor da glória, ó Espírito Santo, visita o Flúiz Capro, Zacarley, Eraú, Jacarolá, Eraú, da glória, e meu Deus, o pulmão da liberta, a sacra, a copra, e com o teu sangue, e de vitória, tu és o rei dos reis, o rei da glória, o Emmanuel, o leão daqui, vou te ajudar, a rabacalabuque, da capia, de rabacalabuque, na Bíblia, era bem, de origem, a rabacalabuque, 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 o irmão Alessandra Souza, dizendo, eu moro aqui na Baía, muita chuva, está teto, muito alagamento, né? Então, um tempo atrás aqui, não tem, não tem nem seis meses, Deus me falou pra mim, que ia tocar de sul, ao norte do país, né? E as coisas estão acontecendo, agora, as profecias, muitas vezes as pessoas não quer crer é no conceito não quer crer uma palavra de exortação não quer crer que Deus vai tocar na terra né as pessoas só quer ouvir bênção e as pessoas estão como no tempo de Noé bebiam e dá ou se casar beck em casa aberto só queria só pecar 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 e veio o tempo que a arca se fechou a arca fechou e quem tava para fora não pôde entrar Oi e nós estamos vivendo isso irmãos as pessoas não quer abrir os olhos e é o tempo do arrependimento mas Jesus te curou irmã Alice da Cruz enfermectina não cura não viu meu irmão eu vou contar o testemunho aqui meu irmão acreditou em algumas coisas que se passava na mídia dizendo que enfermectina curava ele tomava dois comprimidos todo mês e quando tava internado antes de ser intubado pediu para colocar enfermectina no meio do presto barba para ele tomar enfermectina e aonde tá ele agora e não está mais aqui entre nós Jesus eu recolheu então enfermectina não cura não tem nem comprou não tem nem comprovação científica que isso aí cura a pessoa que que falou que curava mandou todo mundo tomar ele pegou essa mesma pessoa que mandou todo mundo tomar pegou a doença então quem cura Jesus ela não tem cura porque ela tá com os pulmões o que acontece é que a vacina ela traz o que quando nós nós tomamos a vacina nós podemos até pegar convite mas ela não pega forte irmãos ela vai ela vai pegar só que nós já vai estar preparado com o nosso organismo entendeu para combater a doença e entendeu agora os falsos profetas estava dizendo aí na mídia para tomar enfermectina e entendeu eu falo isso porque tive experiência na família não tô falando que eu ouvi eu tô falando que eu vi com os olhos entendeu eu vivenciei entendeu agora quando as pessoas querem que o remédio vende quantas pessoas se enriquecer irmão com remédio aí vem um pastor renomado que muitas vezes é um falso profeta e fala vocês tem que fazer isso e as pessoas fazem o que aquele pastor tá mandando por quê porque ele é renomado tem milhões de seguidores né então acha que aquilo que ele tá mandando fazer é verdade e deu no que deu todo mês e todo mês tinha que tomar enfermectina e hoje não tá mais aqui e a pessoa que 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 falou tanto da enfermectina quase morreu então onde tá a tese do que ele falou e irmãos é os últimos dias na terra nós temos que ter um coração quebrantado e buscar a presença de Deus para que Deus venha falar comigo contigo Deus quer te dar uma comunhão Deus quer te dar uma sensibilidade Deus quer te dar um discernimento para você não ser enganado nesses últimos dias viu porque nesses últimos dias apostarão muitos da fé dando ouvintos a doutrinas de demônios e você sabe que quando eu falo aqui é o reino do céu é apertado estreito e a porta e o caminho é estreito eu não tô falando de vestimento irmão o o reino do céu não é esteito porque você tem que usar um interno ou usar uma saia não é isso o reino do céu é renúncia é tirar o próprio eu é amar o seu próximo como a ti mesmo entendeu é não fazer justiça com as próprias mãos é deixar Deus fazer justiça por você é carregar as marcas de Cristo a marca da humilhação é ser humilhado é ser desprezado é ser rejeitado então se tem pessoas que às vezes fala assim irmão tô sendo tão humilhado glória a Deus você tá no caminho certo quem disse que nós não vamos ter humilhação o apóstolo Paulo ele pregou irmãos eu carrego comigo as marcas de Cristo a marcas de Cristo qual são elas é o que missionário é a humilhação é a rejeição é o desprezo e nem Jesus agradou todo mundo o Jesus que nós servimos aleluia passou por tudo isso e ele diz sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo e agora nós não vamos imitar pessoas que querem levar outras marcas né qual a marca que as pessoas hoje a pura pessoa ser famosa por tá reconhecida na mídia ela quer colocar a marca de José a marca de Daniel qual é a marca de Daniel é ser o governador do Egito o de Daniel seu governador mas ninguém quer passar por aquilo que Daniel passou literalmente nem tô dentro da a boca dos leões e é e as pessoas usa a palavra e distorce a palavra para se justificar ver se algum desses desses irmãos nossos nossos irmãos que se candidataram aí quanto que tem medo de falar a verdade se candidataram ver se Deus permitiu a ganhar porque já é a última hora já é últimos dias Deus não quer como é que essas pessoas se perca no meio da sujeira no meio da imundície no meio da mentira no meio do roubo e o que está acontecendo as pessoas querem usar a palavra para se justificar é porque irmãos todos esses e estão atrás de um alvo Qual é o alvo e o alvo eu não vou falar o alvo você mesmo vai vai na sua mente aí meditar entendeu Qual que é o alvo irmão o nosso alvo é o céu e o alvo desses que estão na política qual é o alvo deles e então já é a última hora e o próprio Jesus falou que já é já há muitos anticristos no meio de nós está no meio de nós e já estão do lado do anticristo é porque porque não prega a verdade não vive a não vive a verdade não anda na verdade mas distorce a verdade E aí e cala manai a saia lá e a de rabar bom então você tem que crer em Jesus e crer na proteção de Jesus se é necessário e tomar a vacina tomar a vacina tome a vacina eu fui vacinar Isabela e se a pessoa falar para mim uma missionária não quis tomar vacina eu não vou jogar ela e aí só é de cabeça para cabeça e eu fui vacinar minha filha porque eu perdi o irmão com a convite e quando ele se foi não tinha vacina ainda e então hoje eu fui e levei a minha filha para vacinar então não confia em fábulas em palavras de óculos confia naquilo que está na Bíblia não porque o homem é famoso e falou isso falou aquilo não e você tem que ouvir a voz de Deus eu preciso acabar a live cedo hoje 11 horas eu preciso mudar o horário da live e aí os irmãos vão colocar aí amanhã vou colocar aí um é tipo assim quer ver deixa eu mostrar aqui ó deixa eu achar aqui uma vez eu coloquei aqui deixa eu ver se eu acho a iniciar o my cat vamos colocar aqui ó assim qual qual o melhor o horário para fazer a live vou escrever errado aqui mas não tem problema não é só um teste se você acha que é oito horas da noite mais cedo você vai colocar assim se você achar que não se coloca não só para nós fazer um teste Oi amém se você acha assim ou não se coloca aí e depois se for preciso colocar mais cedo nós faz outra votação também e tem pessoas também aí que às vezes não entra porque é muito tarde né às vezes precisa acordar cedo então volte aí vai voltando aí eu vou vendo aqui eu ver se Vamos voltar na oração aqui, você vai voltando aí, o que você acha? Já teve nove votos aí, bota aí, o que você acha do horário? Amém, irmão Kaique. É que eu tô tendo algum, os problemas que eu tô tendo é que eu moro numa casa, numa casa do lado é germinada. Então, às vezes, Deus me toma aqui, a gente que é pentecostal, não é que a gente quer gritar, às vezes, Deus nos toma na autoridade e dá a impressão para as pessoas que a gente tá querendo gritar e, às vezes, acaba incomodando a pessoa no sono dela e acaba atrapalhando. Então, eu tenho que tentar controlar a minha voz, controlar a minha voz e não deixar uma live de duas horas, porque a gente também tem que entender a pessoa. a gente tá aqui em paz para entender as pessoas e melhorar também para você. Pode ser aí como a minha esposa mostrou aí também. Minha esposa também sugiriu aí às nove horas. Pode ser oito horas, nove horas, depois nós vamos resolver isso aí. Ó, a irmã Crediane já não assiste tudo porque precisa acordar cedo, né? Então, a Vânia já achou nove horas. Mas, amém. Amanhã eu vou estar indo no monte orar, vou orar amanhã no monte, e Deus vai me dar direção. Não perca... Aqui, amanhã, amanhã é dez horas. Não vou mudar, não. Só vou mudar no sábado. Isso aí nós vamos decidir amanhã aqui o horário. Tá bom? Para ficar bom para todo mundo. Eu, quando eu coloquei às dez horas, eu coloquei por quê? Porque tem pessoas que chegam da igreja e entram na live, né? Se eu colocar aqui sete horas, não vai ter muita gente, porque às vezes as pessoas vão no culto da igreja e chegam aí nove e meia, né? Então, por isso eu comecei as lives no horário das dez horas, porque a minha visão era a seguinte, muita gente congrega e muita gente vai entrar na live depois que chegar em casa. A pessoa... Eu nem quero que a pessoa deixe de ir para a igreja para ficar na live. Eu quero que ela congregue na igreja dela, porque ela tem um pastor que vela pela alma dela, né? Eu estou sem a Bíblia aqui, irmã Lineide Borges. Eu estou sem a Bíblia mesmo. Ah, tem pessoas que em qualquer horário está bom. Para mim também, qualquer horário para mim está bom. Mas nós vamos resolver isso aí amanhã. Vamos voltar na oração aqui, que daqui a pouquinho eu estou acabando a live, amém? Vamos continuar a oração da cura e Deus vai fazer a obra. Espírito de Deus, vai trabalhando, meu Deus. De Calamá, de Buciná, de Bia Sato. Erebia Black Seal, de Calamá e a de Calací. Aí, ó. O pensamento do José Augusto também é o mesmo meu. Mas eu tenho um lugar aqui que se eu conseguir o dinheiro, eu acho que gasta aí na média 800 reais para fechar com uma parede assim. É pequeno. Eu acho que eu estava vendo... Dá uns 800 reais para fazer. Uma parede de Darwin. Darwin é um material que eles colocam uma placa de lã. Eu posso gritar, posso sair no mistério, posso sapatear. Posso tocar a trombeta. Posso fazer o que eu quiser, porque ele é isolado. Se eu conseguir o dinheiro, aí vai ter até vigília, irmão. Até as três horas da manhã, dez horas, vai ter culto na parte da manhã, vai ter culto na parte da tarde, vai ter de noite, vai ter de madrugada, vai ser o pentecoste. Amém? Então, olhe por mim, me ajude aí na oração. Eu coloquei aí no vídeo aí embaixo o meu CPF do Pix para quem quiser ajudar uma oferta missionária. É justamente para fazer esse pequeno estúdio. Vai ser uma parede de Darwin que fecha outra parede. Não vai ser nem um metro e um metro. Se um metro assim, um metro assim já fecha. Só dá para pôr a mesa e ali dar glória e orar na madrugada, orar de noite, de dia, entendeu? Fica uns oitocentos pau. Uns oitocentos reais para fazer isso. E se cada um ajudar com cinquenta, com trinta, com vinte, com cem, nós vamos fazer isso e não vai ter problemas, entendeu? Vai ser até melhor que dá para mim fazer outros cultos, outros horários. Glorificar, adorar, exaltar. Vai salvar mais almas. Vai ser mais trabalhoso para mim, mas eu estou aqui para trabalhar mesmo para Jesus. Não estou trabalhando na ferramenta. Eu estava vendendo carro, deixei de vender carro porque não estava nem vendendo carro, porque Deus não quer mais nesse ramo. Eu entendi assim, né? Entendeu? E os irmãos que senti de colocar a oferta aí, está aí na descrição do vídeo, o CPF. Ajuda essa obra a crescer e Jesus vai te ajudar também. Tá bom? Vamos voltar na oração. Enquanto isso não acontece, a gente vai resolver o problema do horário amanhã. Tá bom? Enquanto isso não acontece, a gente vai resolver o problema amanhã. Tá bom, irmãos? O que não pode é parar. Parar não para. Porque se for para incomodar um ou outro, eu vou lá no meio da rua, lá no meio da praça e faço minha live lá. Não tem problema. Impedimento, para mim nunca, para mim nunca existiu impedimento. Né? Aí o Michael Bosch, Deus vai direcionar no horário, amém. Para mim nunca houve impedimento, né? Não tem problema. A gente resolve conversando e vai avisando um ao outro para continuar a live, né? Fique em paz, irmão. Nós vai... Nós vai dar um jeito nesse tudo aí. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Vamos orar. Espírito de Deus. Etero Pai e Rei da Glória. Leão da Trícola de Judá. Vai curando, meu Deus. Toca nos pulmões desse óbvio. Toca por dentro, por fora. Toca agora, meu Pai, nesse óbvio. Tira todo o espírito da Covid. Vai tirando sim, meu Deus. Vai tocando. Vai sim, meu Deus. Vai bom para a penamonia. Vai bom para a bronquite. Vai bom para a asma. Vai bom para a tuberculose. Vai bom para a doença do pulmão. Vai saindo insuficiência respiratória. Bate retirada pelo poder do sangue e de Jesus. Visita, meu Pai. Esse rins desse óbvio, que tem problema renal, meu Deus. Toca nos rins desse óbvio. Cura ele e restaura a saúde dele e dê vitória a ele. Oraba calabuqui naque. Orabuqui de calabaquiabuqui de canto do reminário. Visita a décora canto de dar, meu Pai. Toca no corpo dela, na ponta dos pés, até a cabeça. Vai curando a infelibidade, a inflamação, a infecção, a doença. Vai bom para a doença. Vai bom para a doença. Vai bom para a do peito dela, da cabeça dela, do corpo dela. Vai saindo da ponta dos pés até a cabeça. Bate retirada. Visita aí, meu Pai, que ela está passando por dificuldade. De dê vitória aé. Abençoe aé. A cobre aé. A contenção que dê a vitória. Oraba calabuqui naque. A derebeti. Ó Deus da glória. Ó Deus poderoso. Ó Deus santo. Visita a Fátima, a Cráudio, o Roberto, a Patrícia, o Marcelo, o Reginaldo, o Pedro, a Raiano, o Faustino, o Vinícius, o Zavé, o Antônio, o Raibuto, o Antônio, o Marcos, a Bárcio, o André. Sim, meu Deus, a Cosmo, o João Batista, vai curando, libertando, o Saranto, dando vitória, dando livramento, vai dando a vitória. Renova ele nem de bote, cobre ela com teu sangue, reveste ela, restaura ela. Faça uma obra de avivamento na vida dela de vitória. Vai visitando essa pessoa, o meu pai que está com conselha no corpo, com doenças alérgicas. Vai bater, retirar da meu pai de Calamantú e criminal. Vai colocando o meu senhor da grota e a tuas mãos dessa dor da coluna da árvore. Vai bom para a enfermidade, saia da coluna da árvore. Vai, meu Deus, saia da coluna da árvore. Vai, meu pai, vai por Edu, é, da liberta, é, da Sara, é, da David, ó, e a Pará, é, ó, depois da própria, visita, meu Deus, ao próprio, e a Deus, aleluia, essa pessoa que tem problema na garganta, aqui tem moto na garganta, na garganta, na garganta, saia, visita, meu Deus, da própria, vai visitando essa irmã, esse irmão que tem um caroço, tem um módulo, tem um ciume ou, se tem um câncer, meu pai, vai por Edu, Agônia, a irmã Léo Silva, a pediu oração pela irmã que foi operada no câncer e ela arrancou 70% do câncer que está na cabeça aberta, ó, meu Deus, e o restante vai ser, vai ser liberta na quimioterapia, toma ela em tuas mãos, cura, é, a liberta, é, da Sara, é, tu és o médico dos médicos, vai tocando, meu Deus, na glória, ó, Espírito Santo da verdade, ó, Espírito Santo da verdade, oura, abacalabuque na, vai tirando essa crise de ansiedade, de dar, vai saindo, vai saindo daí depressão, vai saindo daí angústia, vai saindo daí ansiedade, que deve tocar, é, bom, aí, que sou, certo, visita, é, faça uma surpresa, boa, na vida dela, visita Priscila Barbosa, meu pai, cobre ela com teu sangue, cura, é, liberta, é, na Sara, é, na vida espiritual, renovando, é, revestindo, é, restaurando, é, dando vitória, é, vai sim, meu pai, visita, a ti, assim, meu pai, da irmã Bárbara, que está com câncer, toca nesse câncer, vai por ele, tu libertando, saia, tu dentro da vitória, ó, Espírito de Deus, ó, Espírito de Deus, vai bom, para a doença, malique, na benique, né, saia do seito, saia do corpo, saia da cabeça, saia do sangue, saia do fica, do saia do pâncre, saia do pulmão, saia dos ossos, câncer nos ossos, câncer no sangue, câncer de pé, vai bom, para a doença, câncer de nabá, e retirada, pelo amor, do nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que é o médico dos médicos, que cumpre aquele bé, da que saca, que levou todas as doenças do calvário, cura, agora, essa doença, no útero, cura, agora, também, essa doença, meu pai, do câncer, câncer da próxima, tá, meu pai, desse, ó, vai bom, infepida, que vai, em boto, pela raiz, meu pai, libertando, saia, dando vitória, procura, infepida, já, e manda lá, em bota, aí, 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 dê, ela, mano, na, põe a mão na cabeça, saia, ele, Inês, e queiroz, agora, vai, bloco, da bruxaria, macumbarinha, feitiçaria, vai, bota, dor de cabeça, vai, bota, vai, bota, pira, 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 filha, abeta, lá, isso também, vai, volta, pira, pira, vitoria, pira, pira, glória de Deus, meu pai, de Calamanai, assede o canto do rei, Diabá, de Calabuquinar, e o meu Deus tu és o Beto dos Betos, porque liberta, saca, é meu pai, ó Espírito Santo, da verdade, entra na filha dos casais agora, restaurando os casamentos vai restaurando os casamentos meu pai, repreende aí o demônio da pombagita vai repreendendo toda a obra da encruzilhada, do cemitério da mata-vite, das cachoeiras da beira-mar, vai embora pra caboclo da mata, vai embora pra peixucaver, pra pombagita, pra zé pirim, pra canca-ruta todas as obras ocultas do inimigo caia por terra, porque o meu Jesus venceu na cruz do calvário, o meu Jesus venceu na cruz do calvário para quebrar e destruir as obras do diálogo a bíblia diz que ele veio e fazer as obras do diálogo, sim, ele disse para peito, peito, tu és peito e sobre essa peito, ele ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, peito eu te dou a chape do céu, pedro o que tu ligastes na terra será ligado no céu, pedro o que tu desligaste na terra será desligado também no céu, pedro de calamana, é a chape da oração dessa noite e aí, meu irmão e aí, porque Deus mandou cramar que ele vai responder ele disse, cram, mas a mim e responder, tinha, e anunciar tinha coisas grandes e filhos que não sabiam ele quer revelar as coisas grandes aos pequeninos porque ele mesmo diz que ele revelou aos pequeninos ele ocultou as coisas grandes aos sábios mas revelou aos pequeninos ele vai revelar 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 a você vaso de barro profeta missionário, missionário e a pastor evangelista ele vai revelar a ti vaso de barro é a ti que ele vai se revelar porque ele ocultou as coisas aleluia aos sábios as coisas grandes ele revelou aos pequeninos arabacalabuquinada 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 o glópe é o rei da glória o glópe é o rei dos zens ele vai te revelar de calamana continua cramando que ele vai te revelar de calamana ó espírito de deus uribi abrexaiu deramanaya uribi abrexaiu deramanaya uribi abrexaiu deramanaya uribi abrexaiu deramanaya tira toda a confusão meu pai da mente da vida espiritual toda a decisão da crediante morena toca no coração dela para tomar a decisão certa ai sim meu pai de calamana de direção para tua filha se revela ela a paz do seu pastor o pastor o glória o glória o glória a deus olha aí o testemunho do pastor o zé rolin a esposa dele pegou a carteira de habilitação né só nessa campanha foi umas quatro umas quatro habilitação que deus deu vitória que bem sabe o pastor que deus te abençoe grandemente com a vitória que deus abençoe sua casa sua família seus negócios seu ministério que ele derrama sobre vocês uma bênção sacudida recalcada transbordante na sua vida e o nome dele que venha a ser glorificado o glória o glória o rei da glória a rabacalabuquina olha a deus me usou eu lembro disso ai deus falou comigo diga para ela que ela vai passar e deus honrou a nossa irmã para a glória de deus a minha alegria é ver esses testemunhos meu irmão é ver esse testemunho né o glória deus você vê hoje é o trigésimo noto dia da campanha jesus no seu último dia entregou o jejum o satanás se levantou contra ele né então irmão eu sei de uma coisa quem é de propósito quem é de oração tem levante é normal isso nada mais não vou dizer me abala porque eu não posso subestimar subestimar a força do inimigo porque o senhor só vai me dar prova que eu consigo passar conforme a minha estrutura espiritual cada um de vocês ai tem uma estrutura a irmã Silva Rangel tem uma estrutura o irmão Claudilene tem uma estrutura o pastor Zé Alrolin tem uma estrutura então eu não posso subestimar a Bahia eu termino o jejum de 40 dias já o inimigo já se levantou já mas Deus deu a estrutura Deus nos dá a estrutura para nós suportar o glória a deus aleluia irmão tô sem a bíblia aqui minha irmã querida eu tô sem a bíblia minha irmã espero terminar a live aqui que eu pego a bíblia tá distante aqui eu tenho que levantar e pegar espera acabar a live que eu te dou a palavra eu pego a bíblia e te dou a palavra tá bom já tá acabando já é irmão é assim isso é um sinal que nós estamos agradando a deus né todas as vezes que você tiver fazendo algo e agradando a deus e vem de alguma forma de um caminho de um lado você acha você que tem um cargo na igreja né que não vai ter perseguição vai ter perseguição vai ter levante isso é normal e o irmão vai tá com a oportunidade hoje de trazer uma saudação na igreja aí você vai lá na frente a paz do senhor meus irmãos vou deixar aqui um versículo no altar de deus vou dar um beijinho na flor para não tomar muito tempo da igreja e vou dizer tudo posso naquele que me fortalece e vou esplanar ali aí você vai embora para casa você acha que o inimigo vai ficar contente que você deu uma saudação que trouxe edificação na igreja ainda mesmo que trouxe uma exortação a exortação vinda de deus ela é remédio porque deus corrige aquele que ele ama você fez a vontade de Deus você acha que o inimigo vai gostar não ele vai se levantar porque você deu lugar para o Espírito Santo então é isso meu Deus poderoso meu Deus glorioso meu Deus tu tem a chave de Davi e abre porta onde não tem porta e a porta que o senhor abre e ninguém fecha o senhor abre as porta do milagre na vida do gininaldo meu pai a irmã Menezes Oliveira tá clamando por ele joga por terra meu pai de calamaná esse demônio do câncer esse espírito da doença bate retirada saia do corpo dele sabe aonde tiver escondido aonde estiver aí de calamaná e oculto bate retirada meu pai vai queimando toca dele e por bondade e por compaixão por piedade e dê a vitória ó Espírito de Deus vai se meu pai operando milagre nessa noite abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados o senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta que abre caminho onde não tem caminho abre as portas para os seus filhos para as suas filhas para esse pai de família que está desempregado para esse jovem para esse adolescente que está mandando o currículo meu pai abre a porta para ele visita aí o Cássio meu Deus alabá e a de buquinar ele foi preso cobre ele com teu sangue e guarda ele dentro da prisão guarda ele do homem sanguíneo do homem assassino meu pai copre ele com teu sangue faça uma obra liberta ele transforma ele dê vitória aí ó Espírito Santo visita aí Senhor irmão Maria tá agradecendo pela oração pela saúde dela tá curado irmão tá com dor aí diga para mim se já foi curado se ainda tá se ainda tá com dor que a gente ora de novo e o Espírito de Deus de Calamaná vai se meu pai prospecto esse irmão que está meu pai com dívidas que está com conta para pagar que está com água com luz telefone tem sim meu pai aleluia os seus compromissos tu és o dobro do outro e o dobro da da prata entra com a providência financeira com rebuliço meu pai multiplicando o peixe o pão multiplicando o azeite meu pai sim meu Deus multiplica a farinha multiplica tudo na mão do teu filho da tua filha vai se meu pai entra com a providência com a prosperidade com a provisão do celeiro abençoa-se o o celeiro deste ópera o celeiro desta mulher se meu pai olha aí meu Deus da glória visita esse irmão que é que é microempreendedor é empreendedor é empresário é comerciante é logista sim meu pai tem uma loja uma foto com comércio abençoa a tapeçaria a união abençoa essa empresa meu pai é multiplicar aleluia os cliente vai enviando socorro vai dando vitória vai tanto com a prosperidade de outro entra com a provisão meu pai dentro dessa tapeçaria vai honrando os negócios da irmã vó na Lúcia vai abençoando meu pai para agora do teu dó e a visita o bom José Augusto meu pai desta hora que a sua empresa enviando o cliente prosperando multiplicando mil vezes mais meu pai terá baque a buquinar aquilo que ele tem semeado da tua obra prospera a vida dele meu pai de calabá que a buquinar vai se meu pai abençoa grande beijo em nome de Jesus da vitória na causa da justiça para o teu círculo meu pai de calabá na hora e buquinar que o de buquinar visita a dona Júlia cura é a dona Fernanda ali e o Vinícius abre as portas para eles cura dona Júlia meu pai toca neca com teu poder toca neca com livramento toca nela com a cura de vida com a libertação faça obra faça milagre visita essa pessoa que tem uma causa na justiça trabalhista uma causa conjugar uma causa criminal uma causa do NSX da aposentadoria vai dando vitória vai por ele libertando vai sair vai fazer um milagre meu pai ó Deus da glória ó Deus poderoso ó Deus maravilhoso ó Deus santo ó Deus vó santo de Israel o pé do milagre meu pai ó eu pego a maravilha vai dando a vitória sim para essa pessoa para no judicial meu pai entra entra no papel entra no documento de a vitória sim meu pai visita a irmão Bete tira meu pai sim a preocupação do coração dela visitou ele e meu pai cura ele e liberta ele e Sara ele e cobre ele com teu sangue e viu teu anjo tocando dele e libertando por ele do sareto dando vitória deu livramento meu pai visita a Benezes tira é a meu pai do módulo da tiró e de cura é a liberta dê a vitória deu livramento fecha a boca do leão deu sinal para o bom e meu pai abençoe ele vai dando a vitória e vai dando livramento a ele meu pai de calamaná abençoe meu Deus que quer vender essa casa essa propriedade prepara o comprador meu pai de calamaná para essa pessoa que quer vender sua casa quer vender o seu imóvel quer vender o seu carro quer vender a sua propriedade quer vender o seu terreno prepara o comprador meu pai de calamaná araba joribica la bandjera mandará ele biabu e nada que eu diri biassá espírito de Deus vai dar a vitória 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 deu sinal para o irmão agora assim meu pai para o irmão William dê a vitória essa pessoa que quer conquistar também a casa própria o automóvel meu Deus quer conquistar o senhor aleluia o imóvel quer conquistar um terreno quer conquistar a propriedade quer conquistar um bem meu Deus material entra com a providência meu pai entra com o reboliço entra agora meu pai quase calabuque na área com a provisão meu pai entra agora com a provisão meu Deus tem a vitória aí se eu dei a libertação fecha a boca do leão a boca do inimigo tem a vitória para alícia da cruz meu pai o rabaco e a boca e na cadeira maná e vai abençoando récas meu pai no nome de Jesus cadê a irmã que pediu a palavra para mim cadê você minha irmã tá aí na live a irmã Silvane Rangel cadê você irmã Silvane você tá me ouvindo aí né vou tirar aqui o versículo para você meu irmão ó saiu aqui no livro de Amós capítulo 7 o senhor me as visões o senhor Deus assim me fez ver eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia e eis que esta erva seródia depois depois de lindas as ceifas do rei eu tô com problema de vista né tem que usar óxido já não vai nem eu gosto de pôr no celular e eu pôr no zoom e aconteceu que tendo este comido completamente a erva da terra eu disse senhor Deus perdoa roga-te-me que me levanta que levantará Jacó pois ele é pequeno então o senhor se arrependeu disso não acontecerá diz o senhor assim me mostrou o senhor Deus eis que o senhor Deus cramava para contender com fogo este consumiu o grande abismo e também devorou uma uma parte da terra então que que Deus quer dizer aqui meu irmão Deus quer dizer que ele é um Deus que ele se manifesta também em visões e o que ele revelou e para a morte era os acontecimentos que acontecer no tempo futuro e Deus estava tentando fazer um mal para a terra bom então Deus e ele se arrependeu daquele mal queria fazer então eu creio que por intermédio dessa palavra o senhor vai te dar visões irmã o senhor vai falar contigo em visão pode ter certeza às vezes você queria uma outra resposta mas o que Deus me deu em Amos capítulo 7 é que ele vai te mostrar algo em visão amém chegamos no final da live que Deus abençoe sua vida sua casa sua família que ele traga uma benção pra você uma benção recalcada sacudida transbordante no nome de Jesus de Calamaná de Calabiabu que terra ele vai trazer uma benção sacudida recalcada transbordante para a tua vida viu e vai te honrar grandemente no nome de Jesus Deus abençoe sua vida sua casa sua família um beijo no coração que Deus abençoe a minha irmã Jocasta se a irmã estiver aí minha irmã me ouvindo aí na live obrigado viu pela semente você tá aí na live aí coloca aí estou aqui eu vou orar por você é assim mesmo Kaique é assim mesmo meu irmão Deus abençoe sua vida eu vou orar por você viu irmã aqui pelo 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 avisado vou orar por vocês que estão semeando também pra que Deus repreende né o devorador o roedor o destruidor tá bom tá bom vamos fazer isso essa oração pra terminar então então irmão se a pessoa for viva irmã se a pessoa for viva e você sonha com o velório da pessoa tem que orar pra repreender o espírito da morte né orar pra repreender o espírito da morte entendeu se a pessoa for viva se a pessoa for viva e você sonhou com o velório dela é orar pra Deus repreender o espírito da morte Deus muitas vezes te mostra pra repreender né pra você orar e interceder se a pessoa já for morta e você sonhou com o velório dela aí é obra de macumbaria entendeu então aí como você não viu quem é a pessoa você tem que orar pra Deus repreender o espírito da morte Deus já mostrou pra você te dando autoridade pra você orar e repreender meu Deus amado poderoso Deus eterno pai abençoa os teus pequeninos meu pai os teus filhos que estão comigo aqui o senhor colocou esta palavra no meu coração é que bom é que suave é que os irmãos vivem em união assim como a benção que desce como oro na barba de arão assim é a benção que o senhor tem para a nossa vida senhor o senhor tem honrado esta live na humildade na simplicidade tem abrido portas de emprego pra pessoas tem curado os enfermos tem feito obras aleluia não porque nós somos merecedor mas sim porque o senhor é misericordioso de caramaná de ribia saia lá de a vitória pra esse irmão pra essa irmã que semeou que está semeando que muitas vezes fez meu pai aleluia um sacrifício para semear nesta obra missionária meu Deus o senhor dá semente ao semeador continua colocando mais semente ainda na mão desse óbvio e desta mulher prosperando a vida dele a vida dela multiplicando o senhor de calamoná mil vezes mais na mão dela sim meu pai mil vezes mais tu és o dono do ovo e da prata sim meu pai dê a vitória pros teus pequeninos dê a vitória pros teus filhos dê a vitória da calabia buquina e a derementria de campo eribia buquina e o fulminário derementria ó espírito de Deus meu pai prospera mesmo com bênçãos extraordinárias vindo do teu trono de calamoná que de erros venha aparecer na conta que dívidas venha desaparecer meu pai que portas extraordinárias venha ser aberta para a glória do teu nome eu profetizo meu Deus de calamoná arabuque de calabiabuque na gala de imbiassá amém Maria Lúcia amém serva de Deus agora entendi aqui é porque no zap apareceu para mim Jô Costa entendeu meu Deus amado abençoa tua filha meu pai honra ela que os contratos venham a ser fechados na imobiliária faça coisas extraordinárias de calabuque na gata de biassá pela tua filha pela tua certa faça algo grande meu Deus de calamoná hoje é o vigésimo novo dia do jejum meu Deus nós não estamos brincando com teu nome e nem fazendo um emocionalismo não meu pai coloca a vitória almejada na mão da tua filha honra ela entra grandemente meu Deus porque a tua palavra diz que aquele que se der um copo d'água aonde esses pequeninos aleluia jamais perderá o galardão de profeta aquele que der apenas um copo de água meu pai ao profeta alabiabuquina ou um algum desses pequenininhos não perderá o galardão de calamoná que coisa linda meu pai que coisa linda meu Deus é a tua palavra de calamoná a palavra que saiu pra você Luiz Carlos na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lá teria dito vou preparar-vos um lugar João 14 2 Deus tá preparando algo aí pra você meu irmão mas fique em paz não vai subir pra agora agora não mas Deus preparou uma morada pra mim pra você pra todos nós lá no céu é isso que ele tá dizendo então se ligue nas coisas do céu Deus quer que você se volte de alguma forma mais e mais pras coisas do céu viu meu irmão amém meus irmãos Deus abençoe você semeador Deus abençoe sua semente Deus abençoe meus irmãos uma boa noite não perca amanhã viu amanhã amanhã cedo já vou tá indo pro monte vou trazer uma unção dobrada do Espírito Santo pra tua vida para o teu ministério para o teu lar vai ser benção amanhã Deus vai fechar essa campanha com chave de ouro viu fique com Deus um beijo no coração dos irmãos que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Deus derrame sobre a sua vida uma benção recalcada sacudida transbordante para a glória do nome de Jesus amém a paz do seu Jesus um beijo no coração dos irmãos e aí o que Deus derrame é o que Deus derrame é o que Deus derrame e o que Deus derrame e o que Deus derrame e o que Deus derrame